Oi, pessoal! Estou fazendo mandalas também em alguidares, que são esses potes de barro. Esse pequenininho é do povo cigano, em homenagem aos ciganos. Esse aqui de Yansã, feito em homenagem a Orixá Yansã. E esse aqui feito em homenagem a Yemanjá. Eles já estão vendidos, mas eu aceito encomendas. Eles vão ficar uma graça numa mesa, uma mesa de centro, ou num altar, num congá, ou também fixados na parede, tá bom? Beijos!